Salmo 41 Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse, ó Senhor Deus, peguei contra Ti. Tenha compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam. Quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim, É, ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Oh Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão e assim ficarei sabendo que Tu me aprovas. Tu me ajudarás porque faço o que é direito e me deixarás ficar para sempre na Tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel. Louvado seja, agora e sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto